Foram muitas as farsas de Monteiro Lobato, mas a última, o rosto definitivo, é aquele que permanece na memória dos que ficam. José Bento Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 na cidade paulista de Taubaté. Lobato jurava de pé junto que nascer em 1884, sendo portanto dois anos mais novo. Seja qual for a data correta, era um homem do século XIX que pensava à frente do seu tempo. Foi pintor, jornalista, empresário do petróleo, escritor, fundou a primeira editora brasileira e, sobretudo, foi um sonhador. Emília, Visconde de Sabugosa, Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Tia Anastácia. Um país se faz com homens e livros. O que é esse? O que é esse? O que é o que é esse? Já no salveço de um mês? E dá pra ter um pássaro no posinho? O que é o Pássaro? É nesse igual? O que é esse o pássaro que ele vai fazendo? Ele é tão imporzante que você também vai falar em casa? Calma, calma, Visconde, você diz que tem muito mais e ele nunca vai acabar. Aliás, ele nos faz na nossa imaginação. Que tudo é só pensar o que significa? Eu vou acabar no mundo. Não, mas está me sinto. Eu estou falando. Mas eu quero ver se tem muito mais e ele nunca vai acabar. Mas eu quero ver se tem muito mais. Vamos lá. RKA. 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?